O que é que eu vos trago? Eu trago-vos um jogo que é uma homenagem feita por um fã, aliás, um grupo de fãs, em que é uma homenagem ao Resident Evil. É um remake, é um demo, remake, feito por fãs do Resident Evil 3. Já saiu o remake há algum tempo do Resident Evil 3, mas o remake não está muito idêntico ao original. Este jogo o que é que procura fazer? Trazer, pelo menos a parte que está feita, muito idêntico ao original. Eu já tive a possibilidade de jogar um bocadinho e de facto vi que está bom. Tem mais coisinhas que o original, até uma certa parte, mas está interessante. Vamos jogar para que eu comece tudo de novo, além daquele bocadinho que eu já joguei. Trago-vos esta história interessante. E mostro-vos como é que é este jogo, feito por fãs, sem um remake tendo por base os personagens e inimigos, pela forma como estão desenhados com o remake do 3, mas feito de uma forma original, como esta equipa procura fazer. Mais informe, que o jogo tem diversas línguas, entre elas português, mas português do Brasil. Vamos lá? Antes de mais, muito obrigado por estarem aí. Inscrevam-se. Se não estão inscritos, só basta carregarem aqui, deixe-se de subscrever. Deem gosto, partidem, comentem. Interajam? Eu responderei sempre que eu ver e sempre que considerar que é oportuno responder. Comentários genéricos? Muitas vezes não necessita de resposta. Muito obrigado novamente e vamos começar. Remake Fun Game. Um jogo feito por fãs. Vamos lá ver como é que sai. Tudo começou e um dia normal de setembro. Um dia normal na cidade de Rackham. Uma cidade controlada pela Umbrella. Nada se atrevia a ir contra eles. E essa fraqueza terminaria conduzindo a sua própria destruição. Suponho que tenham que sofrer as consequências de suas ações. Mas não havia perdão. Se os mesmos tivessem tido a coragem de lutar. Mas é certo que, uma vez que a roda da justiça começa a girar, não há nada que a detenha. Nada. Era a última chance da cidade de Rackham. É a minha última chance. É a minha última escapatória. Sim, não há nada. Sim, Gabi. Sim, Gabi. Sim, Gabi. Sim, Gabi. Sim, Gabi. Está tudo muito silencioso. O que está acontecendo? O que é isso? Eu entendo que é um jogo amador, mas algumas coisas... O que é isso? Jill, entre na mansão! Espera, sai! Ai, meu Deus! O que está acontecendo? Este jogo, como o referi, é um jogo amador. Tem coisas que estão bem feitas para um jogo amador, mas coisas que ainda precisariam um bocadinho mais tempo para trabalhar. Aquele ataque dos cães, de forma meio esquisita, aqueles saltos meio esquisitos, e quando vai morrer dá um salto assim pela frente, tipo, cai e fica tanto quanto estranho. Mas para amadores está muito bom. Olha, erva. Temos aqui os bracinhos e... Ah, os sapatinhos, chique! Temos aqui as notícias. Estamos vivendo o apocalipse? Ou se trata do fruto da imaginação de membros do Esquadrão Stars? Mortos voltando à vida? Parece ser uma história difícil de acreditar. Ok. O banheiro está uma bagunça. Não quero nem olhar. Então não vamos. Vamos sair de casa. Vamos a modo de sair a pessoa, porque isto está aqui e ainda está em desenvolvimento. Eu preciso sair daqui agora. Sim, vamos lá. Vamos por aqui. O que foi isso? Vamos lá, amigos. Vamos embora. Vamos fugir da casa. Temos amigos. Fantásticos e amorosos atrás. Vamos ver, vamos-nos embora... Vamos lá. O que foi isso? Vamos amar um copo de amoros. Vamos amar um copo de paz. Não conseguem passar por esta porta a fechar. Vejam-lhes do monte, até os braços que lhes passam a porta. Até eles saltam de emoção, por beira de gelo. Isto chama-se salto de emoção. Ah, coitada, vai ficar empalada. Vai passar a próxima fase. Até eles dão pequenos shoutinhos. Eles estão assim, depois eles saltam por trás, para ver a gelo. Como é emocionante ver a gelo. Em 28 de setembro, de madrugada, a cidade foi dominada pelos monstros. Eu não sei como, mas eu ainda continuo viva. Bem, temos que sair daqui. O quê? Do que você acha que está falando? Eu acabei de perder minha filha lá fora. Como você atreve a me dizer para voltar lá? Eu sinto muito por sua filha. Mas não vai aparecer nenhuma ajuda. Temos que sair. Não! Eu não vou a lugar nenhum. Eu prefiro morrer de fome aqui, a ser devorado por um daqueles monstros. Então, deixe-me em paz. O que é isso? O que é isso? Não. Não quer ir. Não quer ir? Não quer ir. Podemos obrigar. Vamos aqui à chave. Tem uma foto com uma data, 8 de julho de 1956. Ela está toda desgranhada. Destranquei, não precisará mais desse item. Deseja descartar? Sim. Olha ali o nosso amigo. Vou entrar aqui para fazer reset daquela área. Estava à espera que tivesse feito um reset da área. Afinal... Caramba, isso de novo não. Ah pois. Está tudo a acontecer novamente. Estamos aqui. O que aconteceu nas montanhas Arklay. Que é os eventos do primeiro Resident Evil. Está a acontecer novamente na cidade. Ui. Terceiro teiro. Oi. Ok. Que bagunça. Ok. Vocês venham por aqui. Muito bem. Isso mesmo. Muito bem. Vamos aqui. Eu destranquei. Ok. Vamos ter aqui esta área. Só quis destrancar porque podemos precisar de vir por aqui para fugir para chegar a algum sítio mais depressa. E assim já está destrancado. Ah. Viram? Apareceu derrumpando um inimigo. Só depois o sistema lembrou-se que o inimigo já estava morto e fez com que ele desaparecesse. Vermel. Estou que é legal para mostrar por aí. Não, não. Aqui... Isso... Alguns meninos... Tudo bem... Oi! Vou entrar na boutique mais tarde. Vamos por aqui... Muito bem... Junta-se as duas... Junta-se... Isso... Um das meninas... Um das meninas... Hum... 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 Ah... Não posso apagar demais... Vamos usar aqui a arma... Só para... Carregar... Nossa... Hum... 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 Um... Vidir... Hum... Oh, um pequenito. Um pequenito já lá foi. Um pequenito disto. ... ... ... ... ... ... ... ... Ah, não dá pra usar. Ah, o Velho Atorki é um baixo, que é sozinho aqui. Pura, o Velho Atorki é um baixo? Ah, não dá pra usar. Ah... Ah... Ah, muito bom pra lá. Eu não apanhei a chave, já tenho um inventário cheio no jornal. Infelizmente tenho que voltar lá para trás. Pode ser que agora eu utilize a chave da boutique. Oh meu deus, estão todos aqui agrupados. Estou ferido. Oh meu deus. Vamos para aqui, para este lado. Estão todos obedientes, vêm todos aqui para este lado. Muito bom. Estão obedientes, mas estavam num grupão do caramba. Presidente. Evil. Remake fun game. Vou fazer para estar lá, próximo. Dar o corte e gostou e estar lá próximo naquele qual. Bem pessoal, já chegamos aqui a este lado. Vamos fazer um bocadinho diferente. Ou pelo menos tentar fazer um bocadinho diferente. Vamos fazer a minha ideia. Mas eu cheguei sem balas aqui. É uma... Eita. Vamos combinar. Vamos combinar. Estou sem balas na pistola. Olha. A outra vez andas que é igual mesmo. Não estou. É zero. Tristeis. Vou tentar a aeropatica primeiro. O que é isso? Oh, não. O que é isso? Tentar que eles venham todos para um cantinho. Pode ser que esse aí os consiga matar. Uh, um bugatti. Olha que ele estava saltando. Ah, um bugatti. 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 Uh, quatro de uma vez. Ah, um bugatti. Não me arranhou. E eu fiquei sem uma bala. Está bom. Muito bom. Vou passar aquela parte lá à frente. Estou feito muito. Tudo para vir aqui. Estranquei. Não precisa dar mais de cita. Deseja descartar? Sim. Tudo para vir aqui fazer uma coisa. Que é o quê? Roupa. Esta é a única que tem uma roupa. Esta é a famosa Cris. Estão saltando contentamente. Não vamos ali primeiro. Vamos aqui ou lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que está fazendo? Estranquei. Porque eu estou sem balas. Estranquei. 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 Não tenho balas, nem uma balinha. Ai, bem tramado. Vamos embora deste centro. Porque ali atrás tem a porta em que temos de deitar kerosene. Aliás, a porta já tem kerosene. Temos de incendiar com o kerosene e com o chequeiro. Vamos aqui. Vamos a ver se conseguimos sobreviver sem balas. Não tenho bala nenhuma. Afasta! Afasta! Afasta de mim! O que quer dizer? Você vai ver. Ele está atrás dos membros da Starz e não tem como fugir. Brad? Não sei se é suposto estas cutscenes ser só o som e apretam a imagem. Ou se é irrecutente no jogo. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Vá para a frente. Vá para a frente. Vá para a frente. Vá para a frente. Aquele foi a área onde nós entrámos. Vá para a frente. Vá para a frente. Vá para a frente. Eu destranquei esta porta Eu destranquei esta porta Está muito bem escrito Destranquei esta no levacente O verbo estar no presente Está sim no levacente Ah não Vamos deixar Para mais daqui a pouco Para mais daqui a bocadinho Eu ir buscar O Krozen Na estação de gasolina Não acho que seja uma boa ideia Pode atrair mais deles Aí sim tens razão Não tens mais nada Não tens mais nada Não tens mais nada para apanhar Vamos mexer para esta porta Nem sei que ia ser mais fácil Mas não Vamos ir pela porta da frente Melhor Julgo feito de fã Fã para fã Sim Eu sou um fã Do Resident Evil Não daqueles fanáticos Mas sim Posso dizer que gosto Do Resident Evil Sem dúvida Não tem mais nada para apanhar Em Vamos ver Então Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é isso? Eu desconfiei que vou ser muito quando sair daqui Muito bom Ótimo Ficaram distantes Muito bem Vamos lá Muito bom Vamos combinar O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Da estação de uma vez E antes disso Lá atrás da estação de gasolina Já tinha morrido uma vez Quando saí de dentro da estação de gasolina E Fui tramado, morri à custa de um Porque isto enquanto carrega Enquanto aparece a imagem a preto O jugo já está a andar E É mal O jugo já está a andar E Porque se o jugo já está a andar E nós não estamos a ver Significa que inimigos vão nos atacar Mas nós não estamos a ver Porque a crenda está a preto Está uma falha aí É incursivo Ah, eu vim ficar da pele Nunca nada disto Não senhor Ao pensar que tem que ir a ter à porta Que tem o kerosene Para pegar fogo Afinal Tinha vindo ter ao lado errado A uma área que eu já tinha passado E destranquei a porta E voltei lá Vamos aqui Esta A carne dele foi aparentemente mordida ou devorada Está firmemente presa com uma corda e não nobre A corda está imbida por kerosene Ok, vamos aqui usar A corda está imbida por kerosene Fui Já nos iam agarrar Fui Fui uma sorte Fui uma sorte Fui uma sorte Ah Bem que eu pensei Por isto Ah Por isto Ah Vamos para lá Uh 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 Gusnardo Comzinho Oh Oh Pãozinho Despaça a parede Oh Pãozinho mau Despaça a parede Hmm Hum, não gostei do cão, não. Tenho esta chave e não sei onde é que vai. Mas pronto. Vamos gravar. É o que eu digo, os pequenos erros do jogo. Devia ter morto o cão antes de ter entrado, mas olha. Paciência. O cão que trespassa à parede. É um grande acão. Vamos aqui. Vamos lá para dentro. Inscreva-se. Olá lá. Oh, não, está vermelha. Está mesmo mal. Apanha a amiga. Vamos lá combinar. Não dá para combinar mais. Está trancada. Estátua de uma deusa que voa. Ok. Vamos equipar esta arma. Só para carregá-la. Ok, estamos aqui para gravar. Ok. Vamos aqui. Oh, não. As balas acabaram. Depois, onde é pior, estava a disparar. Umas balas, calhá, vão nele, outras nem por isso. Bem, Deus do céu, já estou a vermelho outra vez. Oh, já estou a vermelho. Vamos lá. Opa. Dois. Muito bom. Marvin Brenner. Relatório. 24 de setembro. Baseado em um relatório de autópsia de um dono de restaurante de 42 anos, descobri que eles estavam com uma das pedras desaparecidas. Aparentemente, ele se abrigou no departamento de policiais às 10 da manhã, onde foi morto com um tiro, 10 minutos após ter desenvolvido os sintomas. E... Como a cidade acha sublém marcial, estamos obrigados a suspender este caso. Por enquanto, matar a pedra como evidência. Que ótima recepção você recebeu, hein, Leon. Oh, sim. Sem dúvida. Ok, a pedra. Vamos aqui. As balas? Vamos fazer uma coisa? Ah, e vamos mudar. Vocês já vão perceber porquê que eu vou mudar. Que eu me mudei de arma. Uh, dois de uma vez. Mesmo que eu goste, ocupamos balas. E é excelente. Olha, eles estão recuando. E isso? Ah, faltava aqui esta meia alva. Vamos lá. Vamos aqui. Ah, ainda faltava ali aquela... Ai... Mas hoje, quando ficam agrupadinhos, é muito excelente. Poupa-se balas que é uma beleza. Ah, não tem nada. Ok. Ah, não tem mais nada. Vamos lá. Vamos por isto. Não preciso disto para já. O que é isso? Vamos ver o que é que se passa. Isso aqui está tudo na ordem. Estamos a ouvir passos. Oh, ali veem eles. Todos agrupadinhos, sim senhor, muito bem. Tinha louco não ficar todos agrupados. Oh, a porta está forte, muito carregada. Vamos lá. Mas ao menos matei os quantos. Eram cinco, matei quatro. De uma vez. Já não está mal de todo. Bom, bom seria se matasse cinco de uma vez. Ah, o cartão. Ah, o cartão. É Starz. Não dá para entregar nada ali do tipo de primeiros escopos. Claro. Não posso fazer nada com a lareira. Ok. Vamos lá. Onde é que nós vamos agora? Onde é que vocês acham que nós vamos agora? Nós vamos para o computador central. Daqui a presenção da polícia. Porquê? Porquê é preciso este cartão? Para poder aceder ao computador central. Como eu disse, eu já joguei um bocadinho isto. E por isso já sai certas coisas. Hmm, mistério. Onde é que eles... Ah, eles estão mesmo ali atrás. Ou vê lá... Ah, 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 ah. Mas olha lá qual está afinal. Está mesmo atrás. Será? Ah, não. Bordeu-lhe. Usar o cartão Starz? Sim. Notícia aos membros Starz. Devido à emergência, a chave do escritório que eu fui colocada na sala de evidência. Segredo do cofre abaixo. 0531. Destrancando portas. Ok. Vamos lá acabar a área. Não a área da rua que fui destrancada. Atenção. A área onde está a chave. Vocês percebem que muitas vezes isto começa a dar um ligeiro erro. Aparecem os inimigos e depois desaparecem? Sim. O jogo assume que os inimigos ainda estão lá. Mas depois lembre-se... Ah, não. Já foram derrotados. E faz-os desaparecer. Mas ainda assim eles aparecem. Tal como agora. Ele assumiu que as portas estavam fechadas. Mas depois lembrou-se... Ah, já foram abertas. Portanto, estou a caber. Password. Trancada com uma fechadura numérica. Ok. Password. Zero. Primeiro dígito. Cinco. Três. Um. Conseguimos a chave STARS. E agora? Onde é que vamos? Ao escritório STARS. O trinco da porta gira, mas não abre-se. Parece estar bloqueada pelo outro lado. Bem capaz. Uma estátua sem graça. Ah. Vamos, pena. Antes de eu entrar ali. Só quero testar... Ah. Espera. Ah, não posso apanhar. Não me convém apanhar. Senão vou ficar sem espaço para algo que possa ter dentro. Trancada. Ok. Ciência. Estranquei. Não precisarei mais desse item. Deseis a descartar? Sim. Olá. O escritório do STARS. Special. Tactics. And. Rescue Squad. A mesa do Chris. Membro da equipa STARS. A grande bagunça talvez seja o reflexo e a personalidade do Doom. Chris Redfield. É o Redfield. Chique. Com a bandeira do Pride. Hum. Quem é a garia final? Hum. 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 Os dois? Ele? Ela? Hum. 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 Ah. Arrumbar vestiduras. Muito bem. Ah. Aqui mais nada. Primeiro dos corpos. Sim. Sem dúvida. Ah. Não dá para entrar mais. A mesa da novata Rebecca. Da equipe STARS. Ok. Uh. Balas. Sim. A mesa de Barry. Membro da equipe STARS. Na mesa há duas réplicas de pistolas. Duas? Só vejo aqui uma. Só vejo aqui esta. Onde é que está a outra? Na mesa há duas réplicas de pistolas. Ela vê da luz. Eu só vejo uma. Desmontada. Desmontada. Boitada. Está querendo ver a mais. Uma foto. Dos membros da equipe STARS. Meu Deus. Uau. Olha a Jill. Onde é que está? Está querendo ver os modos? A mesa do Esper. Capenteão dos STARS. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não Mandem alguém. Acabaram com o nosso pelotão. Não, não existem sobreviventes, aqui é Carlos, enviem uma unidade imediatamente. Oh, não! Oh, não! Oh, não! Ah, não apareceu assim mais nem ontem. Tenho de até ver como é que eu ponho os dedos. Estou pondo assim. Que é para conseguir fugir, antes que ele me apanhe. Ui! Não está para brincadeira. Ah, e o outro triunfou um bocadinho de vida. Ainda bem que não morri. Bem, vamos sair. Não estava fácil. Estava a ser difícil. Já ia dizer um trocadilho. Já ia dizer que não estava difícil. Não estava era fácil. Vamos, vamos. Terminamos... Chegamos à porta. Concluímos. Total de termos jogado 26 minutos. Jogo salvo uma vez. Abertura de dados 3. Nota C. Muito bem. Parabéns. Muito obrigado. Obrigado, obrigado. Pessoal, com isto concluímos o demo. Ok? Muito obrigado por estarem aí. Nós vamos agora à musiquinha. Finalização. Isto é a equipa toda. Contribuíam. Muito bem. Os testers. Os agradecimentos especiais. O que vocês viram no fim foi os créditos dos fãs que ajudaram a fazer este jogo de fã para fã. Mas melhor dizendo, penso que aquilo não foi só um fã a fazer e a ter a colaboração de outros fãs. Eu penso que teve, foi, muitos fãs. Algumas pessoas, o outro dia não sei. Não posso pôr todas no mesmo salto. Mas penso que a maioria destas pessoas que fizeram este jogo Resident Evil 3 Remake Fangame eram fãs. Podem ter tido a ajuda. Podem ter tido a ajuda, ou não, de alguma pessoa ou algumas pessoas que não eram fãs. Mas acredito que a maioria, sim, são fãs. E não é fã para fã. Mas é fãs para fã. Mas percebe-se a ideia? O jogo está excelente. Estão de parabéns. Tenho de corrigir alguns erros, mas se não me engano acho que não vou fazer mais nada sobre este jogo. O que está, está. O que não está, não está. Está bom? Agradeço vocês verem aqui este conteúdo. Muito obrigado. Só perdi uma vez. Já não é mal. Já está muito bom. Ótimo, excelente. Pessoal, eu sou Sibhug12. Muchas gracias por estarem aí. Agradecido de coração. Se não estão inscritos, inscrevam-se aqui por baixo. Deem gosto. Partilhem. Comentem. E já sabem. Regressem, porque eu tenho mais conteúdo para vocês. Tenho conteúdo antigo. E tenho conteúdo para a frente. Em duas faixas. Sempre. Para a frente e para trás. Obrigadíssimo a todos vós. Novamente Sibhug12 a se despedir. Um bem haja a todos vocês. Abraços. Beijos. E alegria todo dia. Adeus. mais comu. Gem turkey com eles. São meus peores. T Наções e ch�as.